É raro que eu sou em casa a vontade de ir para cima, não é a viaja agora. Obrigado. 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 trading ainda quanto a gente Shooting the But issue minute things yeah é yeah yeah e e e e e e e a e a e e al o o organic de e A T e T Se você for visitar ovo. e aí o 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